Treino feito é melhor que treino perfeito, né? Acho que o principal é esse, porque eu tive inúmeras dificuldades ao longo desse caminho que me impediram de executar o treino como eu gostaria de executar. Eu tinha que ajustar meus treinos diversas vezes. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar, do Corrida Perfeita. Para falar um pouco com vocês e para eu falar sem me perder, Tiagão está aqui junto comigo também, do Corrida Perfeita. E aí, Tiagão, tudo bem, cara? Fala, André, beleza? Não se perder em tanta fala, né? Já que você nem gosta de falar. É muita história. E a gente vai falar de que hoje? Hoje? Você que é o cara que manda aí nos conteúdos que a gente vai falar, mas você já me avisou e eu estou ligado. É bom ser avisado, né? É. Hoje a gente vai falar sobre o Mundial de Ironman lá no Havaí, que eu participei agora recentemente. Você buscou umas perguntas com o pessoal, não foi? Sim, trouxe algumas para te fazer já. Porque a gente já falou sobre esse assunto, né? Falamos, fizemos live, fizemos para o pessoal lá do Close Friends no Instagram também. O objetivo não é hoje falar especificamente da tua jornada no triatlon ou outras histórias que já foram contadas, mas falar da prova em si, né? Do que que rolou lá, quais foram os seus aprendizados, sua experiência lá e falar do Havaí como um todo para a galera, né? Acho que é até para a gente começar falando o que é o Mundial de Ironman no Havaí, né? Foi onde nasceu o Mundial de Ironman, né? Conheço um pouquinho da história, mas acho que você é melhor do que eu para contar como ela surgiu e como é que faz para ir para o Mundial de Ironman no Havaí. Então, lá não foi onde nasceu o Mundial de Ironman, Tiago, lá foi onde nasceu... Não, nasceu o Ironman, perdão. O Ironman. O Ironman nasceu. Exatamente, quando juntou uma meia dúzia de doido lá e falou, vamos fazer um negócio diferente? Vamos. Aí juntaram lá, tinha a competição de natação tradicional ali na ilha, lá no Havaí, que tinha essa distância de 3.800 metros. Não foi uma questão de olímpica ou qualquer coisa, só porque tinha uma competição, que era conhecida como uma competição muito difícil lá. E eles falaram, vamos botar essa natação aqui, não é o difícil? Qual que é o mais difícil? É nadar, pedalar ou é correr em longa distância, né? Aí pegaram essa distância que era difícil da natação, aí juntaram com o ciclismo, com a volta que haviam lá e colocaram esses 180km de ciclismo. E, para finalizar, não poderia finalizar com outra coisa, que não era a maratona, né? Que o pessoal sempre temeu e até hoje ainda teme a maratona. E falou, o cara que fizer isso aqui vai ficar conhecido como Ironman, como homem de ferro. Só para lembrar que era um papo de boteco, parece lá. Papo de boteco. Tinha um ciclista na roda de conversa de cerveja lá, sei lá o que eles estavam vivendo. Tinha o corredor, o maratonista e tinha um nadador. Todos discutindo quem era o atleta mais forte das três modalidades, né? O que era mais difícil. O que era mais difícil. Foram daí que criaram essa longa distância aí do triatlon. Porque, querendo ou não, o triatlon já existia. Só que o triatlon, uma distância bem mais cura. Foi antes o lance lá de San Diego? Sim, sim, foi antes. O triatlon veio antes disso. Tanto que um dos grandes feras, se liga aí para não me perder, tá? O tal do Dave Scott, que é um dos grandes campeões, ganhou seis vezes lá. Ele ficou sabendo do Ironman depois que ele já era triatleta, né? Uns três ou quatro anos depois é que ele foi lá se adentrar nesse mundão do Ironman. Tá, voltando da criação. E, anteriormente, se eu não me engano, ela não era lá na ilha de Kona, na ilha, na Big Island, né? Na cidade de Kona, tá? Ela era em outra ilha, se eu não me engano, não no Lulu. E depois eles transferiram a prova, não sei exatamente quantas edições. Eles falaram, pô, esse negócio aqui pode ficar grande. Aí resolveram ir lá para Big Island, lá para Kona, para fazer essa prova lá que é onde se encontra até hoje. A ilha é grande mesmo, viu? Eu fui dar um olhar lá, cara, pô, é quase que o dia inteiro para você ir para um lado e outro dia para você ir para o outro, de cá. Compara muitos estados brasileiros, né? Sim, sim, exatamente. Um passeio que eu dei lá... Dos vulcões e tal, né? Dos vulcões, de vez, os vulcões, porque até pouco tempo, até setembro do ano passado, tinha larva descendo lá, estava em atividade, né? A ilha estava expandindo, estava bem bonito, mas hoje em dia não está mais, mas o vulcão continua lá, a boca e tudo mais. É ativo, né? O mais ativo do mundo, parece, né? Ele não está em atividade, né? Mas está lá. O vulcão, a boca Kona lá que acabou. Como eu falei, foi setembro do ano passado, parou de descer larva, né? Parou de cuspir fogo, por assim dizer. E foi um passeio de carro que eu demorei duas horas para chegar até o vulcão, numa estrada reta e vai, vai. Uma paisagem linda também, né? Que vai costeando e você vai vendo aquela larva que já havia descido, aquela pedra preta e do lado aquela mata verde. É um contraste bem bonito, é bem legal o local. E assim, estão lá em Kona e esse ano foi a 41ª edição do Mundial. Ou seja, já é bem tradicional o Ironman. E essa marca, hoje, eu não sei ao certo quantas provas ela tem no mundo, né? Essa distância. Porque acabou que o Ironman é uma chancela, mas qualquer um pode fazer a distância do Ironman que eles criaram isso, né? Tem outras empresas que o fazem. Mas está no mundo inteiro. São várias provas que tem pelo mundo. Onde que para você ir para a Kona hoje em dia, você só vai de algumas formas. Não basta querer e talvez. Se você tem o dinheiro, possa ter. Tem aqueles slots da caridade, né? Exatamente. Só que aí, cara, é dinheiro. Não é o dinheiro de pagar a inscrição só aí, né? Você vai para uma fundação beneficente do Ironman, que é em torno de doações de 150 mil dólares, 200 mil. Então, se você é uma celebridade, eles vão lá e te convidam para ir para a ilha e tudo mais. Aí vamos lá para as opções. Então, ou você doa muito dinheiro ou você é uma celebridade, sacou? Tipo, o Tony Canaan, que é um campeão da Fórmula Indy, né? Lá na Indianapolis, Indy 500. Super respeitado nos Estados Unidos. Super respeitado. Faz triatlon também. Ele é triatleta todo ano. Ele vai lá para a Kona porque é convidado, né? Ele tem esse convite para ir lá. Mas não simplesmente pela capacidade triatlética dele, por assim dizer, sacou? Não pela performance. Que é esse que é o grande ponto. Deve até ter, não vamos questionar isso, né? Pode até ter a performance, ele não está me questionando isso, né? Mas é que ele não passou pelo crivo que você vai explicar agora. Não, exatamente, exatamente. E além desse crivo que eu vou explicar daqui a pouco, ainda tem a possibilidade de você fazer 12 Ironmans, né? E depois você se candidata a ganhar uma vaga, que é o Legacy, que é conhecido como Ironman Legacy. Você faz 12 Ironmans e depois, pô, vamos sortear para esse cara que já persistiu tanto. Essa possibilidade eu não conhecia, não. Interessante. Sim, sim. Esse ano teve um brasileiro que foi pelo Legacy. Pô, esqueci o nome dele. Me desculpa, parceiro. Mas ele estava lá com a família toda, festejando, tudo mais. Porque acaba que é uma festa muito grande, o Mundial, né? E as pessoas têm um desejo muito grande de ir para lá simplesmente para participar dessa festa. Fugindo já um pouco da coisa, mas mantendo que eu não vou voltar nesse negócio dos slots, das vagas. Cara, lá são 5 mil voluntários que participam da prova. Trabalhando para a prova acontecer, né? Trabalhando voluntariamente, de verdade. Eles não ganham dinheiro por isso. Teve um brasileiro que se inscreveu e estava lá trabalhando como voluntário. Não sei qual era a parte que ele estava dando lá, mas estava ajudando no staff da Organização da Prova. É gente do mundo inteiro que vai lá. Tem voluntários que voltam lá todos os anos, há mais de 30 anos, só para contribuir, para estar junto da festa, para participar. E pagam para estar lá, né? E pagam para estar lá. Pagam sua passagem. Sim, sim, eles vão lá, trabalham de forma voluntária. Está certo que eles têm lá umas coisinhas, mas cara, o preço que eles pagam em dinheiro é muito maior, mas eu acho que eu tenho certeza que o que eles recebem também é muito maior do que esse dinheiro. Está aí uma oportunidade de eu ir para a Cona, trabalhar como voluntário lá, porque competindo mesmo, eu não estou a fim de fazer nem o Iron para ir, nem o Iron lá. E nem esses 12, inclusive. Nenhum imagina 12, né? Você pode ir lá trabalhando para fazer a cobertura, a minha cobertura lá em 2021, né? A sua ou também ser voluntário lá, quem sabe, para ir mais de uma vez. Temos duas chances, duas oportunidades para ir para a Cona. Aí, moleque, está quase indo para a Bahia já, então. Aí, vamos lá. Então, voltando. E como que você consegue outra vaga para ir para a Cona, né? Você tem que se classificar em alguma das provas. Cada prova no Circuito Mundial do Ironman, ela tem um certo número de vagas para você ir para lá, né? Porque as vagas são limitadas na Bahia. São 2.400 atletas no mundo inteiro, divididos por várias categorias que podem ir para lá. É de idade, né? Para lembrar. Categorias de idade, isso. De 5 em 5 anos, sem divisão. Tanto no masculino, quanto no feminino. Se eu não me engano, começa nos 18. É de 18 a 24, eu acho. Isso, de 18 a 24 é primeiro. Depois, por assim, vai de 5 em 5 anos. E, sendo assim, são só 2.400 pessoas. Então, tem prova Paraná em todos os continentes. Em todos os continentes. Pô, em continentes, várias mais, né? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos tem várias provas. Beleza. Sendo assim, o cara tem que se classificar. Normalmente, são umas 30, de 30 a 40 vagas por prova. 40 slots por prova. As provas que são consideradas campeonatos nacionais ou continentais, elas têm mais vagas, né? Então, acaba distribuindo mais vagas para quem vai. Aí, como é que você se classifica? Ah, é só ter a vaga? É ficar entre os primeiros da prova inteira? Não. Você tem que se classificar. É sempre uma competição como é amadora. Dentro do seu age group, né? Dentro dessa cota de 5. Você está competindo com 5 anos ali. Dentro dos seus 5 anos para você conseguir suas vagas. Só que aí vem o grande ponto de algumas provas para outras provas. Provas que tem atletas de 73 anos, vai uma vaga lá para os atletas de 70, 74 anos. Mesmo que ele esteja sozinho na prova. Mesmo que ele esteja sozinho na prova. Então, nessa prova que tem 40 vagas, já tem 39 para baixo. Se só tiver atletas ali de 18 até 50 anos, fica tudo comprimido ali. Essas 40 vagas. E depois como é que se distribui isso? Isso distribui pelo número de atletas em cada categoria. Pô, tem 500 atletas na 35, 39. Então, 35, 39 tem percentualmente X vagas. 50% largaram nessa categoria, mais ou menos 50% de vagas para eles. Aí vão 7 vagas para cá, vão 9 vagas para lá. Tem quantas mulheres na 40, 44? Ah, tem 3 mulheres na 40. Pô, então de acordo com percentualmente, quanta gente? Ah, vai ficar com uma vaga aqui só. Então, não adianta você subir no pódio, às vezes, você pode ficar sem a vaga. Entende? Isso até ia acontecer comigo lá em Boulder, quando eu classifiquei para o Mundial de 70.3. Que é o meio aeroman. Que é o meio aeroman, que é mais ou menos a mesma pegada, né? A classificação mundial. Só que não é em CONA atualmente, né? Não é em CONA. Ele circula o mundo todo. O 70.3, ele é exatamente, como diria, circulante. E eles têm uma pegada para abraçar mais pessoas do que CONA. Porque CONA é aquele negócio fechado ali. Tanto que acaba que o desejo para ir para o full é muito maior. É mais seletivo, né? Para ir para o 70.3. Que é a metadinha. Então, eu fiquei em terceiro lugar lá em Boulder. Subi no pódio, tudo felizão. Só que eram só duas vagas para a minha categoria. Porque tinha gente, meu irmão, até 85 anos. Todas as categorias tinham vaga. Tinha gente, tinha vaga para todo lugar. Então, acaba que eram só 35 vagas. Não lembro, não sei bem. Eram poucas. Então, acabou que na minha categoria, que era uma das maiores da prova, tinha mais gente. Tinha só duas vagas para o masculino, né? E eu só fui porque o primeiro lugar não quis ir, né? E acabou rolando a vaga, que é assim que é uma forma de você conseguir a vaga para o Mundial. Quando um não quer, né? Um não quer. Eu fiquei em terceiro. Os dois na minha frente. Um não quis, rolou uma vaga para mim. Aí o cara vai lá e pergunta na hora, né? Depois que você saiu a classificação, no dia da premiação, ou na hora da premiação lá, que é o premiar o pessoal. Aí o cara vai lá, chama o primeiro. José, você quer uma vaga? Não sei o que, para ir para a Cona. Aí o cara fala, sim, não. Não, se o cara quiser, já puxa o cartão junto. Paga na hora, né? Já puxa o cartão de crédito internacional. Mil doletas, né? Mil dólares para o FU. Eu não sei muito bem quanto é que está o 70.3, mas é mais ou menos. Mas é na hora, para resumir. É mil dólares que você tem que tirar. Depois tem mais cem de taxa de conveniência, que eu não sei de onde é que é o Cicen. Eu sei que mesmo é uma pedrada de uma vez só, cara. Que para nós brasileiros pesa, ainda mais nessa época. Está cheio de pedrada depois da prova, né? E vai ter que pagar mais mil dólares. Nem sente, né? Você vê que é o lado psicológico. A gente vai chegando nessa parte financeira daqui a pouco também. Paga feliz o negócio, né? Mas enfim, para resumir, é assim que as pessoas conseguem o sonho de ir para o Havaí, né? Sim. Principalmente, né? Por meio de uma classificação por vaga em qualquer prova no mundo que você possa fazer, né? Tanto a sua foi no Canadá, a gente já contou aqui em outro podcast. Quem não assistiu ou escutou, volta alguns episódios aí que a gente tem um contando a história do Anderinho Triatlo, onde eu consegui a classificação. Onde eu consegui a classificação. Pois é, é justamente isso. E muitas vezes, para muita gente, só aproveitando esse parênteses, a classificação já vale. E não é bem assim como eu penso, entende? Eu não pensava só na classificação. Eu queria ter um certo nível de atleta mundial. Tem gente que só para ganhar a medalhinha que a gente tem aqui do lado e classificar, isso já está bom. Aí chega lá no Havaí e só participa da festa, né? Como se fosse mais um torcedor. O objetivo é chegar lá entre os grandes do mundo e competir no mesmo nível, né? O seu objetivo, no caso. A minha ideia é essa. Tanto que quer voltar já, né? Em 2021. Sim, e tanto que eu não quero voltar ano que vem, porque eu quero voltar... Preparado de verdade. De verdade. Que essa já ficou difícil, né? Porque até foi em cima da prova, né? A sua classificação. Ah, minha irmã. Quantos meses? Antes, dois meses? Foi tanta coisa apertada. Foram 50 dias, né? Que eu classifiquei dia 18. Foi 18 a prova de agosto. 2019. E foi dia 12 de outubro a prova. Mesmo 20 dias, né? É, e viajei dia 6 de outubro, né? Voltei do Canadá a 20 e alguma coisa. Então, você espreme um pouquinho mais. O objetivo dessa vez era estar lá competindo mesmo, né? O objetivo era conhecer o local, ver os, digamos, os adversários, o nível da prova, como é que é aquilo lá. Eu queria, minha irmã, saber daquilo pra saber como que eu tinha que treinar, o que que eu tinha que treinar de forma mais específica, pra ter uma noção, uma questão palpável de saber, cara, eu preciso treinar assim, eu preciso fazer assado. Então, essa que era a minha ideia. Mas eu não queria ir lá também pra fazer passeando. Ou então falar, porra, podia ter feito melhor. Legal. Então, vamos partir pras perguntas aqui, mas antes de partir pra elas, vamos lembrar pra todo mundo que nossos podcasts, conteúdos gratuitos e etc, que todo mundo vê de graça aí no YouTube, é patrocinado. Tem um patrocínio, né? Que é o patrocínio de nós mesmos, né? Que é o patrocínio do Corrida Perfeita. Ou seja, pra quem não sabe, a gente tem programas de treinamento, pra quem já tem assessoria esportiva, quer complementar seu treino, pra quem não tem treinamento nenhum, tudo online. Então, entra lá em corridaperfeita.com pra conhecer nossas propostas. E também quem tem interesse no triatlon, né? Investir nesse esporte que não é barato. E tem o apoio do Andrei, de treinadores assistentes. Pra orientar, a gente tem o Corrida Perfeita Black. Então, é só acessar a corridaperfeita.com barra black pra conhecer como é que funciona a proposta de treino para triatlon especificamente, né Andrei? Vamos lá pra primeira pergunta então, que diz respeito justamente a essa jornada de classificação. A pergunta que eu separei aqui pra você é se você pudesse destacar de forma rápida, se possível, porque tem muitas perguntas. Qual foi o seu principal aprendizado na jornada pra conseguir a vaga? Principal? É, pra compartilhar com as pessoas também um aprendizado que sirva pros demais, né? Não é o seu desafio no triatlon, mas desafios na vida de uma forma geral. O principal é treino feito é melhor que treino perfeito, né? Acho que o principal é esse. Porque eu tive inúmeras dificuldades ao longo desse caminho, que me impediram de executar o treino como eu gostaria de executar. Eu tinha que ajustar meus treinos diversas vezes, inúmeras vezes. Pra prova que você ia classificar, né? É, porque a jornada começou desde dois anos atrás, né? A prova que eu ia pegar a vaga, que eu tava de certa forma pronto pra pegar a vaga já, que eu me sentia pronto, era Cozumel, que foi em novembro do ano passado, novembro de 2018. Onde que por algumas... Que aí já começou as conturbações na minha vida ali, que aí chegou lá e ainda desencadeou na merda da bolha lá que deu no meu pé, que, porra... E fiquei em sexto lá, e eram quatro vagas, o negócio tava rolagem. Lá não rolou vaga... Todo mundo pegou a sua. Todo mundo pegou a sua e eu fiquei. Poderia ter classificado lá já. Então eu poderia ter já feito toda uma preparação diferente. Só que aí mesmo assim ainda persisti dentro do meu objetivo, né? Que eu tinha posto esse objetivo de ir pra Kona há uns dois anos atrás já. Já tinha posto lá, ajustado no meu planejamento, no meu treinamento lá no Dreaming Peaks, que eu estaria dia 12 de outubro lá. E assim, mesmo diante de tantas conturbações, eu não parei. Falei que ia parar. Senti que tinha que parar, tinha que diminuir meus treinos, mas eu mantive em movimento. Fui pra Floripa ainda, meio que na obrigação, mas na esperança de que, cara, vai que eu consigo encaixar aqui. Eu dou a sorte de rolar a vaga, sacou? Aí eu vou, consigo ajeitar tudo e me preparo pra chegar bem em Kona. Só que aí não foi o que aconteceu, né? Mas não ficou longe não, né? Não lembro, a gente tava lá. Longe eu fiquei, cara. Fiquei em 15º na categoria, foram 7. Acho que rolou até 12. Rolou até 12, é. Então, não ficou tão longe. Não, é longe. Longe, eu digo, em termos de desempenho. Não, sim, tudo bem. Mas de possibilidade não ficou tão distante, não. Eu fiquei, acho que, 15 minutos atrás do cara, do último que... Você fica, se você não vai e, de repente, o teu tempo fosse pra 12º... Sim. Não, e outra coisa, eu aprendi muito lá também. Toda prova você tem alguma coisa pra aprender, tanto na preparação, quanto na própria prova, quanto no pós-prova, né? Já que você até falou de treino feito é melhor que perfeito, até todo treino, né? É uma oportunidade de aprender, por mais que você não vá fazer como estaria planejado, né? Sim, mas o treino tem que ser feito de forma consciente. Você tem que saber por que você tá fazendo aquele treino, pra que você tá fazendo aquele treino. A minha grande vantagem é que eu tinha um contato muito próximo com o meu treinador, né? O eu, o eu mesmo treinador. Comigo mesmo, é. Que isso também acabou, e eu acho também, muitas vezes, é uma de certas desvantagens, porque eu fico... Eu monto o treino e depois eu fico discutindo muito mesmo comigo. Se eu faço isso, se eu executo outra coisa, muitas vezes é interessante você manter uma linha. Então, ter alguém fora do quadrado pra falar, não, cara, segue que tá tranquilo, alguém que tá fora do ambiente, né? Pra enxergar o negócio de forma mais ampla, né? A gente já discute com o treinador, né? Eu imagino consigo mesmo, né? Pois é, cara. Aí acaba que é uma cobrança dobrada. Mas acabou que no final das contas deu certo, né? Aí foi, cara. Aí foi lá pra Floripa, fiz a prova lá em Floripa. Eu falei, pô, vai dar um tempo pro triatlo. Botei bicicleta pra vender, tudo pra vender. Só que aí fui pra cor, descorri aquele negócio, aí mudou a minha cabeça. Eu vi que competir era a minha vida. Eu gosto muito de competir, me sinto bem competindo. E eu tinha que seguir firme no meu objetivo, porque eu tracei esse objetivo e eu conseguindo fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Aí lá mesmo, na conta, eu comprei minha passagem pro Canadá. Pra classificar, que era a última prova, né? Pra buscar a prova, pra eu tentar. Eu falei, meu irmão, vou fazer de tudo nesse último mês aí, pra polir, pra fazer o que eu não fiz antes. Dá pra fazer, eu acredito. E deu. E resumindo, foi essa história. Você conseguiu, por mais que não tenha treinado da maneira como eu gostaria, mas conseguiu permanecer em treino, né? E eu perguntei, né? No mês ali, pra Montremblant, eu consegui encaixar uma sequência de treino boa, sacou? Que eu me senti seguro. Fiz coisas que eu não fazia antes, uma atenção maior pra minha alimentação, uma atenção maior pra minha recuperação, que isso me ajudou muito no processo. E foi, cara. Aí acabou que eu consegui fazer, cheguei no melhor que eu podia e eu trabalhei muito a minha cabeça também, a parte mental. Tive uma evolução muito boa pra, diante de tantas intempéries que eu tive, pra conseguir me manter focado, pensando no momento, no que tem que fazer pra executar. É, mas isso aí você já contou no podcast anterior. Deixa pra galera ir lá. Beleza, foi mal. É que senão vai falando, cara. Vamos aqui pra próxima pergunta, que inclusive foi uma pergunta que a galera do Instagram mandou, que foi o Vinícius Tomazinho, Tomazinho, alguma coisa assim, eu não me recordo agora que eu não tô com o nome todo dele aqui. Falando de aprendizado ainda mais lá de Kona, qual foi o grande aprendizado de estar lá competindo entre os melhores do mundo nas suas respectivas categorias e entre os profissionais também, né? Uma oportunidade de encontrar os profissionais, ex-profissionais também. Cara, o grande aprendizado pra estar em Kona lá, de estar num local diferente, num fuso diferente, aí vem a estratégia, a estratégia pra você fazer uma boa prova, porque lá foi um ambiente diferente, então a estratégia de chegar um tempo hábil pra me adaptar, tanto ao fuso horário, quanto ao clima, a maneira, porque, porra, aqui em Brasília são, umidade fica variando aí 20%, tá essa época do ano, né, que a gente passou agora. Que a gente passou e depois chega lá, lá quando tá baixo, tá em 70%. Quente. Quente. A temperatura tá aqui mais ou menos mesmo, aqui em Brasília não teve muito problema, o negócio aqui suava demais, né? E com esse negócio do fuso, até o seu corpo se adaptar a esse ambiente, também é interessante você saber que hora que você tem que chegar lá, né, pra o seu corpo se adaptar. Dentro disso, a logística de onde você vai ficar, o deslocamento, o que você vai fazer, dentro, a questão do que você vai comer, né, essa logística toda, e por ser uma prova totalmente diferente de todas as outras que eu já participei também, questão de você não ter acesso à sua sacola de manhã, da corrida, que era coisa que normalmente... Itens de uso da prova, né, pra quem não sabe. Isso aí é a logística dentro da prova. Algumas logísticas peculiares da prova de Kona, então você tem umas peculiaridades lá quanto a isso que pra experiência do esporte é interessante, né? Você reconhecer o percurso, você saber das dificuldades que você pode encontrar. Pô, Andrei, mas isso aí você tem que ver em qualquer prova, né, podemos dizer assim, tudo isso você tem que ver. É, mas lá você tá competindo em outro nível, né? Eu diria assim, tentando explicar de forma resumida o teu aprendizado, quanto mais é o terreno novo que a gente se insere, mais importante a questão de planejar uma boa estratégia, de se organizar, pra diminuir os riscos de dar ruim, né? Sim, de dar ruim, e o nível... Se você tá indo pra sua primeira maratona... E o nível que você quer competir também, entende? É, que é um terreno novo também, né? Sim, exatamente. Se você quiser colocar no nível acima, né? Você quer competir com os caras, porque quem quer competir de boa, qualquer coisa, três palitos, é só levar o cartão de crédito no bolso, você paga mais caro, você faz tudo mais caro, você compete de qualquer jeito, né? Mas uma das coisas é de outra forma, né? Você tem que calcular tudo isso, sua alimentação, porque você tá num ambiente caro, que é a ilha lá da Bahia, lá na Incona. Você quer competir em alto nível, então você tem que estar no melhor da sua performance, você tem que manter a sua performance, onde que vai treinar, como que vai treinar, sacou? Então, essa questão, por isso que eu foquei na logística, porque acaba que é um ponto diferente. Você tá lá, você quer competir de forma diferente, né? Então você tem que se planejar de forma diferente. Agora, se você encara toda a competição com esse nível de seriedade, de propósito, melhor ainda. E essa coisa do terreno desconhecido, né? Quando você voltar lá agora, já não é mais um terreno desconhecido. Você já vai poder se ligar e se preocupar mais com outras coisas que não logística, que você já domina o que tem que fazer, ou sabe o que precisa melhorar do que você fez, né? Eu até lembro de quando eu comecei no triatlon, até em provas pequenas ou longas, meu pré-prova assim, era aquele total atenção, pra não esquecer nada, né? E tal, tá aqui as coisinhas separadas de natação, de corrida, de ciclismo e tudo. E depois de uns dois, três anos competindo, fazendo várias provas, eu lembro que chegava no sábado à noite, o que eu tenho que levar? Já abri o armário, catava tudo. E normalmente esquecia alguma coisa? Não, eu não costumava esquecer não, foi raro as vezes que eu esquecia, porque já era uma coisa que já estava, já fazia parte do meu dia-a-dia. Agora eu ia fazer um meio Ironman, como o último que eu fiz, que você me treinou, já era outro nível de cuidado, porque já era um terreno, digamos, novo e que eu não estava acostumado com ele toda semana, né? Como às vezes fazer uma prova que tinha aqui todo mês, ou cada dois, três meses da MKS de distâncias curtas, você está ali vivendo aquele dia-a-dia, né? É, é, um ambiente diferente, você merece uma atenção maior, uma estratégia melhor, você não pode levar de qualquer jeito. Esse que é o aprendizado lá em Kona, né? E, tipo, porra, mas aí se eu for falar de atividade, não, eu vou botar a estratégia como o que eu aprendi melhor lá. Seguindo as perguntas aqui, Andrei, da Nayara também, que mandou lá no Insta pra gente, falando da prova ainda, qual foi o seu pior momento na prova? Cara, eu acho que o meu pior momento foi, acho que, acho que foi no quilômetro 29 mesmo ali, da maratona, estava ali saindo do Energy Lab, né, o famosíssimo, que eu até pensei que era mais hardcore, mas... O que é esse Energy Lab mesmo que o mundo fala? O Energy Lab, cara, é onde faz o retorno, digamos assim, da maratona, né, é um local... A maratona só vai, vai, vai e depois volta? Mais ou menos, ela vai, volta, vai e volta, entende? Ou seja, você faz primeiro uma parte mais plana, que é, tipo, um Rolling Reels, assim, subindo e descendo, mais próximo ao mar ali, dentro da galera, dentro da cidade. Aí você bate ali, eu acho que uns 6,5, 6 quilômetros, você bate e volta, ainda passando com as outras pessoas do outro lado da rua, né. Aí você pega ali, dá uma quebradinha pra direita e vai subindo, você sobe uma subidinha bem íngreme, eu não sei, deve ser uns 10% de inclinação, 12, por aí, que é a Palani, né, a rua famosinha ali, onde o pessoal sobe, desce rasgando, né, no final e sobe caminhando, digamos assim, porque em torno dos 14 quilômetros a 15 quilômetros, até você atingir a Queen Key, que é a rodovia que liga até o Energy Lab, que o Energy Lab, ele próxima ao aeroporto de Kona, fica ali pra fora. Então você pega a estrada, você vai correr ali na estrada uns 10 quilômetros, que é onde o pessoal acha que é um ponto mais duro, porque tem menos gente na rua, aquela estrada meio que sem fim, calor danado. E quando você desce pro Energy Lab, né, você quebra pra esquerda, pra descer pra Energy Lab, faz essa curvinha lá, que o Energy Lab é um laboratório de energia, onde a gente faz pesquisas de energia solar e tudo mais. Ah, agora ele chegou na resposta da minha pergunta, né, porque eu perguntei o que era isso e você contou o percurso todo pra chegar lá. É, porque acaba que o Energy Lab é muito mais do que um local de laboratório de energia, né, do que a própria tradução disso. Então a parte mais difícil, voltando à pergunta inicial, foi esse 29 que você falou, da maratona? É, porque tava saindo lá do Energy Lab. Que aí, o que aconteceu lá, cara, bateu o martelo, a minha alimentação não havia sido das melhores, eu acabei, não foi a prova que eu tava muito focado, não consegui me concentrar muito bem, isso aí é um outro papo. Mas aí chegou lá nesse lugar, nesse local, a perna deu uma tonteada, deu uma fraquecida, a vista deu uma escurecida e tal, aí você repensa, né, você fala, porra... Porque esse é o pensamento que eu evito demais. O que o cara pensa do atleta amador? Pô, já cheguei no Mundial, daqui eu vou pra onde, né? Qual a diferença de eu fazer 9 horas e 30 pra eu fazer 11 horas e 30? Porra, cara, na minha cabeça tem muita diferença. Inclusive, 2 horas a mais de descanso, né? Além disso, né? Ou então 2 horas de sofrimento dentro da prova, né? Sim, também. De dureza, né? Porra, 11 horas e 30, se eu tivesse, eu fiz 9 e 38, se eu tivesse feito 11 e 38, eu não tinha tomado os 10 sorvetes que eu tinha tomado, feito a massagem. Porra, 12 horas dá pra fazer isso tudo, eu tinha até pego a bicicleta. Aí, cara, voltando, aí vem, realmente, o que você tá fazendo ali, né? Aí me veio isso na cabeça, minha mente já tava, de certa forma, fraca, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, no momento do sofrimento, numa prova, né? De corrida, de triato, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Pra que eu vou me esforçar? Pra que eu vou fazer? Eu falo, porra, meu irmão, tô na vaí, se eu cair duro aqui, até alguém me salvar, o hospital anota, né, mano? Se eu ficar internado, acontecer qualquer coisa, aí tu fala, não, vou me poupar, pra que eu vou fazer isso, né? Aí eu falei, eu dei aquela andada assim, fica me questionando, não, meu irmão, agora eu só vou andar até o final, ah, danada, vai terminar isso aqui, baixo de 10 horas, acima de 11, tanto faz, não sei o que, né? Aí, quem entra aquela dura, né, do treinador, fala, meu irmão, fala sério, né, que porra é isso aí que tu tá pensando, velho? Como assim, cara? Não, não existe isso, tu veio aqui pra fazer o seu melhor, tu veio fazer o que é o seu melhor, é caminhar, beleza, mas tu não vai ficar caminhando aqui de bobeira, não, tu vai ficar caminhando fazendo força, se não tá fazendo força, corre, então corre, meu irmão, dá pra correr, corre, dá pra trotar, trota, vai engatinhar, engatinha, mas fica em movimento, vamos, tu vai fazer o seu melhor pra tu não ficar de mimimi depois, bora, aí eu falei, eu li assim pro ponto de água, né, aí eu falei, não, vou correr até o ponto de água, lá é o caminho, fui negociando comigo, eu caminhei no ponto de água, eu cheguei lá e tem Coca-Cola, Gatorade, gel, escambau, aí fui tacando as coisas na cabeça, sentar, andando e tal, pra não parar, terminou aquela fila de 15 metros lá, que é o ponto de água lá, 20 metros, sei lá, né, os grandes padanã, bora, vamos voltar no passinho do vovô, só o passinho curtinho, trabalha o desequilíbrio, começa a focar no movimento, pá, postura, não pensa que tá cansado, não pensa em fazer força, só faz a força aqui necessária pra você se deslocar, né, pra ir rápido, aí fui engatando a velocidade de novo, fui concentrando, aí ficava naquele negócio, né, tá cansado, tá cansado, tá cansado, tá cansado, tá cansado, eu falo, não, tá cansado, não, mira em alguém, mira no outro, foca, respira, tenta distrair, mas como eu falei, minha mente tava um pouco fraca, eu não consegui, não consegui focar, eu não tava bem focado, então eu não consegui fazer os desvios mentais que eu havia feito em Mont-Tremblant, que me deu muito mais energia, aí lá pro quilômetro 30 e 37, acho que foi 37, eu dei uma quebrada de novo, que eu falei, não, naquele ponto de água eu vou parar, aí eu parei, que até então do 30 até o 37 eu falei, eu vou parar de, não vou ficar mais parando, que esse negócio fica parando e começando tá me lascando, vamos que eu quero chegar logo, eu aguento aqui uma hora sem tomar nada, vamos, só tem que ir, não tem que parar, só que aí no 37 eu tive que parar, parei mais um pouquinho, foi, aí chegou no 39, aí meu irmão, 39 só falta 3 quilômetros, né? Aí sentou a bota, aí meu irmão, pô, aí meu irmão, aí foi abaixo de 4, aí eu falo, ah, seu desgramado! Correu abaixo de 4 com essa hora, né, de peça? É, foi. Mas a atimetria ajudava também nessa hora ou não? Pá caceta, meu irmão, descida da palânea, maluco, falei, meu irmão, agora vai segurar o tênis, vai segurar o músculo e depois a gente conserta o que tiver que consertar. Depois a gente recupera, né? Depois a gente... Morreu eu não morro mais não. Não, agora não morre mais não. Beleza, vamos aqui para a pergunta final, que é uma pergunta de muita gente que inclusive tem interesse, né? Acho que foi Lila que mandou essa pergunta para a gente. Óbvio que eu acho que vai ser uma estimativa e vamos tentar fechar talvez no escopo desse ano de 2019 até quando? Porque se a gente for contar a tua história toda do triatlo e envolver toda essa história, vai entrar na conta também, né? Qual o seu custo estimado financeiro para fazer a prova? Viagem, voo, alimentação, treinos... Vamos falar só do Havaí então? Do Havaí em si? Beleza, vamos tentar falar do Havaí primeiro. A viagem para o Havaí, né? É, só o Havaí. Vamos lá, começar do começo do sol do Havaí. Primeiro passa o cartão lá, 1.100 dólares, né? O dólar aproximado a 4. Agora foi 5 mil. É, arredondar com taxas, etc. 5 mil de inscrição. 5 mil de inscrição, pay. Só que como o cara é valente, né? Eu já tinha pago a viagem, a passagem e a hospedagem em abril. Antes eu fazia Florianópolis. Eu não tinha vaga, mas já tinha passagem. Eu sabia que eu ia conseguir essa vaga. Eu só precisava da prova. Só não sabia como e aonde. É, eu só precisava da prova. O nível eu já tinha. Eu já sabia isso dentro de mim. Mesmo que os caras, ninguém saiba o que eu sei. Então, o pessoal ficava rindo de mim, né? Eu sabia que só precisava da prova. Aí, beleza. Passagem foi 3.800, 3.700. Passagem para o Havaí. Eu pego em reais. Em reais. Pegou uma promoçãozinha aí. Isso. Na hora que eu vi a promoção foi... Bota aí próximo de 9 mil. Se fosse promoção, na média seria já uns 10 mil de inscrição e passagem já, né? Mas... Ah, sim. A passagem normal para o Havaí vai ficar em torno de 5 mil você comprando com... Na média seria 10 mil a inscrição e passagem já, né? É, é. Aí vai a hospedagem. A hospedagem eu encontrei uma hospedagem baratinha lá para os 8 dias. Ficou em 2.300, 2.400 a hospedagem. Mas eu estava num quarto de uma casa alugada assim. O quarto era bem espaçoso, era legal. Eu tinha minha privacidade, mas eu não tinha ar-condicionado. Então, fazia um calor naquele negócio. A diferença. Era até bom para me ambientar na Havaí. Melhorar a sauna, você alugou a sauna. Aí entra a parte da estratégia, tinha que ter passado menos calor naquele quarto. Na próxima você já está ligado. Para melhorar meu sono, porque meu sono foi ruim lá. Aí, cara, beleza. Tem isso. Aí você bota aí uns 50 dólares por dia lá de alimentação, hidratação, para você comer aí 50 dólares por dia, 400 dólares, 400 vezes 4 e alguma coisa. 2.000. 2.000 reais. Uns 2.000 reais. A gente já está em conta aí. A gente estava em 10 mais 2.500 aproximado disso. 13.000. Aí é. O Ruben está fazendo a conta aí. O nosso videomaker e o nosso gravador está aqui aqui fazendo a conta. 13.200 até agora. 13.200. Até agora. Eu fui sozinho. Então, eu consegui economizar muitas coisas. Aí, meu irmão, se tu vai para a feira do negócio lá para comprar, não sei o quê, para não sei quem, não sei o quê, lá para o quê, para você que quer comprar ao mundo, que chega lá, porra, é triadola, tem umas pecinhas que você não encontra aqui no Brasil, tem isso, aqui». O cara fica doido... Então, acaba que ainda tem Da viagem, R$3,200 R$3,200 Que a gente fez as contas e fechou Pô, até que não é tão caro Você está indo para o Havaí, Mundial São 8 dias, beleza, mas se você quiser Eu não aluguei carro O Marcelão estava lá e tal, me ajudou bastante nisso Que aí, pô, me pegou no aeroporto Marcelo, nosso amigo da BRT Exatamente Que aí ele me levou Se não eu ter que pagar táxi Que era R$30,00, aí você já bota aí Mais uns R$150,00 de deslocamento Do aeroporto pro hotel Pro quarto, meu quarto ficava 2km ali da largada Do evento em si Então eu fazia muito deslocamento a pé Também, tranquilamente, isso foi parte De minha escolha, pra não ter que ficar pegando carro E fazendo tudo, mas no último dia Eu aluguei um carro, porque minha diária Acabava às 11 horas da manhã Meu voo era às 11 horas da noite, eu falei, vou dar um rolê Na ilha, alugo um carro, muito melhor do que E a diária de um carro lá, sai uns R$40,00 Que aí dá uns R$170,00 Então, é, bota aí R$1.500,00 Ou R$1.500,00, R$15.000,00 Você fecha, eu fechei essa viagem R$15.000,00 a R$18.000,00 aí, porque às vezes tem coisa que a gente não lembra Que é o despacho da bagagem da mala Não, é que eu escolhi a companhia American, que aí a American não cobra taxa Mas se eu tivesse cobrado a taxa Se eu tivesse comprado a passagem, por exemplo, pela TAM Teria que pagar os R$100,00 A América sendo parceira da TAM Eu ia ter que pagar R$100,00 R$110,00, coisa assim É, R$100,00 na TAM Por trecho Por trecho na ida Que é Brasília, São Paulo Eu ia pagar isso, ia subir Depois na hora que eu voltasse em São Paulo Que eu botasse na bike de novo na TAM Ia ser mais R$100,00 que os caras ia me cobrar Ia ser R$100,00 na verdade, né? Quando tá aqui dentro Não é R$100,00 não Quando tá aqui dentro já São Paulo, Brasília, por exemplo R$140,00 É, uma coisa assim Mas enfim, vamos botar aí um negócio Entre R$15,00 e R$18,00 Sem gastos extras, né? É, cara É, é Redonda logo se tem mais para R$20,00, velho É, pronto Com R$20,00 você vai para o Havaí, sacou? E para a gente fechar essa conta Eu já vi um atleta profissional uma vez Falando que a conta dele Aproximada de um ano de dedicação Incluindo o Ironman Era uns R$100,00 É, foi o Guinhao Porque o Guinhao falou para a gente, né? Quando ele ficava com a gente Então eu acho que é por aí mesmo, né? É, porque eu tô falando só de Havaí, velho Você conta aí umas duas provas Revisão de bicicleta Alimentação Ter a bicicleta Gasto com tênis É muito gasto treinar para a vida Exato Eu não incluí alimentação, suplementação A comida que eu comi lá Porque você bota são 10 reais 10? Foram 10? Foram 14 reais Saché de gel Se eu fosse consumir o gel que estava lá Que estava em promoção São 2 dólares o gel Então 40 dólares para comer na bicicleta Sacou? Então é dinheiro que vai indo, né? Fora os dias de treino Que você tem que treinar Você tem que comer também no treino Aí, mano É, bota 20 mil aí Que é mais ou menos essa é a conta Essa é a conta de ir para a conta E vamos botar a conta aí De próximo de 100 mil Um ano de planejamento de treino, né? Também Treino e provas que você faz intermediários Talvez A conta a gente está aqui estimando Pelo que ele falou, né? Mas eu acho que Eu não sei se chega Para o atleta profissional Que viaja mais Talvez O bicho é mais pegado, né, cara? Porque ele precisa de uma alimentação Mais restrita Tudo mais As provas Equipamento Tem outro preço também Então Fica Fica próximo disso Mas para o atleta amador Não sei se chega a 100 mil não, mano Um ano de treino focado Mas é grana É grana Na verdade eu não estou querendo fazer essa conta não, cara Porque, cara É complicado Aí você desiste, né? Do triângulo Quando eu fiz Acho que eu dei uma admirada Por causa disso também Pô, foram três Foram quatro Eram meia no ano, mano E foram três fora Todos viajando, né? Mas um fora do Brasil, né? Exato Vamos fazer essa conta não? Vamos ser feliz Vamos fechar sem ela A gente precisa de coisas, né? A gente precisa de histórias Mas aí depende de cada um, né? Quem gosta de um planejamento financeiro Bem fechadinho Talvez Queira fazer, né? Rapaz, se eu não tivesse Planejamento financeiro Acho que eu não tinha conseguido Fazer isso que eu fiz, não O que o Corrida Perfeita Me patrocina Quem gosta de controlar Direitinho a conta, né? Sim, cara Tudo é questão de escolhas, né? Tudo são escolhas que a gente faz Beleza Pra gente fechar essa conversa Então com a mensagem final Que você deixaria Pra quem tem esse desejo Muito além do triatlon em si Mas de um dia, quem sabe Estar em Kona Classificado pela via mais tradicional Que é a vaga numa prova Cara, vamos lá, velho Vamos lá pra falar um pouco de Kona Então, pra mim O que que é Kona, né? Kona é o mundial do Ironman Onde o Ironman nasceu Lá é onde o espírito Corre do triatlon Digamos assim Não foi lá que começou, né? Foi no Lulu Mas Havaí em si É onde a galera curte Essa vibe Essa energia Muita gente vai lá só pra ver Tem muita gente que vai lá só pra treinar Pra estar com isso É onde vários ídolos Digamos assim Do esporte, né? Do Ironman já competiram Então você tá correndo Onde vários caras correram Você tá correndo Ao lado de vários profissionais Coisa que outros Outros esportes não permitem, né? Você correr ao mesmo tempo Com um profissional Ninguém joga bola Bater a pelada Junto com o O seu jogador preferido Ali do lado Você não entra em campo Na hora que o cara tá no intervalo Você vai lá, entra em campo E joga Não joga Você não precisa nem ir pra Conor Qualquer prova de triatlon Qualquer prova de triatlon Tem essa vantagem Você tem um contato Com aqueles ETs Digamos assim, né? É, por aí É, então você tem o contato Com essa galera que te estimula Que puxa o esporte pra cima Então isso é legal Você tá nesse ambiente Mas aí a pergunta que eu faço É pra que você quer ir pra Conor? Pra que você quer estar nesse ambiente? É só pra ver esses caras É, é só pra pegar um autógrafo Tirar uma foto, né? Pra tá com os caras Ou é pra tá sentindo um pouco Do que esses caras sentem Essa energia de lá A energia de lá De você tá indo lá pra competir Pra fazer o seu melhor Pra você buscar uma performance, sacou? Pra você ver o que você pode fazer Naquela ilha Naquela dificuldade Naquela lenda, digamos assim Que é o Mundial de Conor Ou se é simplesmente Pra você colocar lá No seu perfil do Instagram Que você é finisher Conor, sacou? Que você chegou lá em Conor E que você é diferente dos outros Porque você foi pra Conor E eu acho que você pode ser Diferente dos outros Por ter ido pra Conor, sacou? Mas há várias formas de ser diferente A grande maioria Simplesmente não sai nem do sofá Só de você ser um triatleta Só de você ser uma pessoa ativa Ser um corredor já é diferente Você já é diferente Mas qual é o desejo? Seu desejo é simplesmente Mostrar que você é diferente? Ou você sentir que é diferente? Ou sei lá, cara Cada um também sente uma coisa Mas pessoalmente pra mim É pra curtir Esse negócio De fazer o melhor Do que eu posso fazer, né? É a Fernanda Keller Que é a nossa grande triatleta Você já deixa essa mensagem Que é a paixão que ela tem Por aquele lugar Que já ficou super bem classificada Todas as vezes Enquanto profissional E ela já está com cinquenta e tantos anos Agora em 2019 E continua indo como amadora Estava lá esse ano Estava lá mais uma vez Daqui a pouco ela vai fazer outra prova De grupo Pra classificar Com setenta, com oitenta Vai estar lá competindo E o legal dela É que ela classifica Ela não é convidada Ela faz a prova Classifica Tá certo que todo ano O desempenho dela está caindo Mas Ela está ficando velha, meu irmão Todo mundo cai junto, né? Cai junto Não tem pra onde ir não, mano Mas ela está lá E está curtindo o esporte O estilo de vida Porque eu vejo muita gente Fazendo um Ironman Ou então um triatlon Seja qualquer outra coisa Muito mais pra ter uma identificação Pra mostrar Se eu crachar Falar Eu sou um Ironman Pra tatuar o M-Dot Não sei se você sabe Mas o M-Dot É o Mzinho A marcazinha O símbolo do Ironman É a segunda tatuagem Mais tatuada do mundo É mesmo Só perde pra marca da Harley Davidson É mesmo Sabia dessa A Harley Davidson é a primeira O símbolo do Ironman é o segundo Nossa Então É uma parada que entra na cabeça Das pessoas O Ironman O movimento Ele Uma comunidade muito forte Entra na sua Tem uma comunidade muito grande Então é isso que eu falo Pra que que você quer? Pra que que você quer gastar Esse cem mil Pra chegar lá? É só pra isso? Ou será que é Porque é uma transformação pessoal Real Você quer isso? Longe de mim Querer Quantificar né? O que que é melhor Ou pior Se você fez certo Só por Classificar E ir pra lá passear Esse é problema seu Mas eu Eu não quero isso E Meu irmão Eu quero Buscar sempre O melhor do que eu posso fazer Pegar essa energia Porque eu tenho certeza Que eu não vou durar pra sempre Então Até que a gente falou da Fernanda Agora há pouco Fica a recomendação Pra quem tem acesso ao canal off Na TV fechada Tá passando a segunda temporada Da série dela lá Então dá pra sentir bem Essa questão do que é energia Ela do Havaí Então eu vi o primeiro episódio Esses dias Ela foi visitar os vulcões E tudo assim Ela foge até um pouco Da ideia do triado É muito legal Eu até encontrei com ela Na L-Drive Eu tava passando lá Depois assim Acho que foi na segunda-feira Depois da prova Aí eu tava assim Tinha uma mulher Do outro lado da rua Assim fazendo pose Pra tirar foto Eu olhei e voltei Depois eu olhei de novo É a Fernanda Eu falei É a Fernanda Só que ela tava com o cara Do outro lado Filmando ela Ocupada com as fotos Até quem sabe Consegui convidá-la Pra um podcast aqui Pô, ia ser fantástico Ia ser sensacional Conversar com ela Trocar uma ideia Convidá-la Quem a conhece Se estiver escutando De repente Ela pode fazer o convite Antes da gente Pois é, cara Então vamos lá Então resumindo Esse negócio de ir pra Kona Queira Queira e vai mesmo Sinta Saiba Tenha o seu propósito Tenha o seu propósito Dentro disso E se for pra passear Que seja Show Cada um tem sua vida Valeu, Andrei Fiquei com vontade De ir pra Kona Mas provavelmente Cobrindo lá Ou trabalhando como voluntário Cara, é diferente Enquanto atleta Talvez na categoria 60 65 Alguma coisa Não é difícil não, cara Brincadeira Mas quem sabe Essa vontade volta um dia Por enquanto Outro A questão acho que é de Prioridades, né Por enquanto as prioridades São outras Mas eu tenho a vontade De fazer um Ironman Eu falo brincando Mas aí Depois que eu tiver essa vontade Vinha a vontade de Kona Quem sabe Mas acho que tá longe pra mim Tá bem longe De ter que nadar No nível Que você vai nadar É, mas Vamos curtindo Tudo na vida é treino Tudo na vida é o momento Você fazer Você tá com vontade de fazer Porque uma das coisas Que me pega Porra Que o nego me vê Numa correria danada Pra quê, né Que eu me estressei tanto Pra ir pra Kona Só pra cumprir o objetivo De ir e tá lá E porra Não cheguei nem na minha melhor forma Pra ir pra lá Já que eu falo tanto De estar em forma De competir Eu competi no que era possível, né Mas é que Porra, meu irmão Não sei Eu sinto que daqui a pouco Eu não posso mais poder Fazer o que eu faço O que eu gostaria de fazer Então enquanto eu posso fazer Eu tento fazer Tento realizar esses sonhos Porque querendo ou não Eu preciso do meu corpo Preciso da minha saúde Pra realizar tudo isso Então enquanto eu tenho saúde Não sei o que pode acontecer depois Existem acidentes Existem problemas Inúmeros na nossa vida Que estão fora do nosso controle Então enquanto eu tiver o controle De buscar Os meus objetivos Pra realizar Os meus sonhos anteriores Podia ir, né Tinha condições É, porque eu não sei O que pode ser o dia da manhã Então vamos aproveitar hoje É importante conseguir, né Você também tem esse sonho E pensa também no amanhã Que pode não existir Mas também não consegue Não vai dar um passo maior Que a perna aí, né Cada um sabe a perna que tem Exatamente Então valeu, Andrei Até o próximo E um abraço pra todo mundo Que esteve aqui com a gente Nesse podcast hoje Valeu, galera Um grande abraço Vamos lá Lado a lado Uma corrida perfeita E sempre com consciência Vá atrás do que você quer Porque Nosso tempo tá acabando Valeu Valeu, galera Um abraço Tchau 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 Tchau